fala pessoal tudo bom aqui é o zé pede beck estou aqui no pisa no pirajussara estrada que sai monta que útil mostrar pra vocês aqui a fila do frango é a fila do frango pra ocupar frango hoje é domingo de comer frango padaria belas artes e aqui dá uma pausa aqui aqui nós estamos de frente a loja do 10 a loja veríssima e a verônica foi comprar roupa e ela conhecida como a loja do 10 mas não tem nada de 10 e aqui nós estamos num posto de gasolina o impulso de gasolina que é perto do pouco a tempo é perto do pouco a tempo do pirajussara o amor vulga tá ali atrás do frango o pessoal essa essa padaria belas artes aqui uma rede que tem muita bomba serra tem nem burro e eu tenho até em são paulo é uma rede padaria belas artes aí eu vou ali ver ali se dá pra aspirar o carro se dá pra mim aspirar o carro o carro tá sujo só deixar o pessoal sair ali pra mim ver olha o cor assim arrumadinho o cor assim arrumadinho olha o canete e continua a muvuca na feira do na fila do frango tô aqui vou mostrar o outro lado aqui pra vocês esse do lado de cá é o jardim são salvador é as ruas com o nome de santos são luís santo antonio são não sei o que isso aqui é um sapatinho de bruna quando a bruna era bebê ela usava esse sapatinho aqui a mãe dela quis quis se desfazer dele eu não deixei aqui eu guardei aqui no retrovisor e ele se pega assim e aqui aqui saiu quem não é inscrito se inscreve no canal e já deixe seu like seu comentário beleza e aí o que grava ele dá uma e aí e aí e aí e aí e aí As carreiras aqui no transporte é solvente, não quero lembrar por aqui A loja caiçara A loja caição Ou vai ter uma loja É na feira, hein? É quando a gente vai participar Como é que você vai para o lugar? Porque eu quero voltar a boração Mas o carro não vai ficar longe? E aí? Vai sair de volta ou não? Porque se eu achar, vai ficar Será que vai voltar a boração? Você vai junto comigo na feira? Se você achou uma vaga perto da Mami ali? Não sei não, nesse sol? Nossa, mas tem que estar... Minha carro é novo Ele está parecendo que está cheio de cobre em mim Uma pezinha gigante La liga é um caipel Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A minha Kombi A minha Kombi A minha Kombi É doido? É Opa, porque você não comprou ônibus? Ônibus? É, porque carrega mais pessoas pra Bahia Ah Uma dessas aqui tá bom? Uma vã? Deixa eu ver Quer deixar aqui ou ir lá pra aquele canto? Ah O que tu faz aqui? Só a cara? A cara do sol A menina tá lá? Não, não 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 É É A A Goia Goia perfumaria A loja do Corvão É, as filhas, as minhas Você pegou o seu aluno? Você trouxe a máscara? Você trouxe a máscara? Ah, é? Muito bom! Você não vai ter a máscara para usar Você não vai ter a máscara para usar Você não vai ter a máscara para usar Então você não vai ter a menos Vou pegar o seu aluno É bom Que bate e puste nas takes O que é isso? 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 O que é isso?